Há uma interpretação dos Estados Unidos sempre sobre a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, de que ali seria um foco potencial ou verdadeiro de ativistas que praticam atos terroristas. O governo brasileiro não compartilha dessa avaliação. Por que há essa divergência de avaliação sobre a tríplice fronteira entre Brasil e Estados Unidos? Primeiro, é importante dizer que há uma cooperação excelente entre Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos e outros países interessantes na luta contra o terrorismo, seja na América do Sul ou seja em outras partes do mundo. E também, de meu ponto de vista, a atuação da Polícia Federal, do ABIN e outras entidades do Brasil é sumamente responsável. em essa área. Mas o Brasil, como outros países na América do Sul, tem uma concepção de terrorismo que está limitada a atos de terrorismo, ou seja, a atos de violência. Nosso entendimento é muito mais grande. Tem que ver com o financiamento, com as estruturas logísticas, e também na maneira em que grupos que não são diretamente terroristas vinculam a grupos terrorísticos fora da área. E, obviamente, para nós, há grupos e pessoas que usam seus negócios ou outras atividades, especialmente atividades ilegítimas, para financiar outros grupos. E, nisso, temos uma conversa mais aberta e mais importante entre o Brasil e os Estados Unidos. No caso da Tríplice Fronteira, há uma convicção de que lá existem esses grupos? Mais que nada, indivíduos, que são homens de negócios. E o nosso Ministério de Tesouro já identificou algumas pessoas que, para nós, estão usando seus negócios para financiar grupos, especialmente em Líbano. E, nisso, o nosso Ministério de Tesouro já está em Líbano.